A CIDADE NO BRASIL 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 E a vida é o presente Depois, vida desse chão Resisto a qualquer opção Exist a qualquer opção Existe nomazão de lá em E a vida é o presente Já faz vida desse chão Resisto ou resisto Sou a guardia de nossa história Sou eu a tia, a dona da memória A nega, a minha letra, a sua é minha Uma liberta do chão, uma rainha De pé descalço, risco, pássaro, meu guerreiro A da roda, caminhão, gás e torneiros É bom ter em versos, a minha esqueletra A minha carreira, cheia, margem cheia Tanto, amando e valentia De mulheres que lutaram dia a dia Vim mostrar o meu valor Como eu sou, como eu sou Tenho sangue de cantar A minha carreira, a minha carreira, a minha carreira Vim mostrar o meu valor Como eu sou, como eu sou Tenho sangue de cantar Eu sou, como eu sou Alteza, a minha carreira, a minha luta Não pode parar Insiste, não vou me culpar Eu quero o homem na verdade A maligualdade Sonho meu Sonho meu Sonho. Livres da mão ou alguns Ninguém vai textar A nossa voz Quem diz que não é valente e vem no mar presente E a sua raiz brilha nesse chão, nesse chão que é a luz que me amou A sua partilha de nossa história, sou eu a tia dona da memória A reina que é a lusa da serrinha, bandeira de jovem ou marinha De pé de escasso, riso forte no primeiro, abre a roda pra mim, não bate choveu E a notoria, preversos, as minhas guerreiras, a ela, a madeira de seus mais lucheiras Pronto, a brazura e valentia, se mulher, se lotaram, se matia E mostrar, eu vou mostrar, eu vou mostrar, eu vou mostrar O que é o seu filho, o seu pai, o seu pai, o seu pai, o seu pai Pelo que hören, tem que pensar, a marina das pequenas flores Amém. Amém.